Boa noite, gente. E também agradecer muito a oportunidade e também parabenizar pela realização desse evento, que é muito importante. Acho que, de novo, essa proposta de reunir os grupos é bem interessante e fundamental, porque o grupo de pesquisa é um instrumento que dá o suporte para os alunos desenvolverem as suas pesquisas nas pós-graduações e também na iniciação científica. Então, é muito bom, muito importante. Bom, eu sou a Daniela Zanetti e vou apresentar, eu sou a coordenadora do grupo, vou apresentar rapidamente aqui, antes dos colegas apresentarem os trabalhos. A gente não vai falar exatamente de ficção seriada, mas a gente vai fazer um diálogo aqui. Bom, então, esse grupo, gente, ele existe... Já está completando 10 anos esse ano, né? Eu entrei na universidade, na UFES, em 2010, e em 2011, criei o grupo. E nesse meio tempo, até 2014, foi o período que a gente trabalhou mais com iniciação científica. Quer dizer, até hoje, trabalham com iniciação científica, mas nós não tínhamos mestrado ainda, né? Então, em 2014, o POSCOM foi criado, né? E aí, então, agregamos as pesquisas de mestrado. Então, é uma mudança importante, né? Bom, os eixos de pesquisa, eles são bem amplos, e a gente pode dar conta mesmo também da demanda dos alunos, né? Dos interesses de pesquisa. Mas nosso foco é muito esse, é a questão da audiovisualidade na interface audiovisual de supercultura. Pensando aí, 10 anos atrás, né? Como essa convergência ela se caracterizava? E que produtos que resultavam daí? Mudanças de linguagem e tudo. Então, esses eixos também orbitam por aí, né? Modos de produção e consumo de materiais audiovisuais, novas formas narrativas, discursivas, estéticas. Também como uma abordagem que é muito forte é pensar essas narrativas que eu chamo de periféricas e discursos de minorias também. A gente gosta de fazer uma reflexão sobre isso, né? Pensando quem são esses novos atores que estão se apropriando também dessas mídias, dessas novas plataformas, desses novos ambientes, né? E formas de resistência. E vão pensando um pouco um conceito aí, pensando justamente nessa ecologia das redes que comportam aí novos agentes, né? Como é que esses novos discursos surgem também aí nesse contexto? Então, pensando em uma metodologia que também a gente forma bem ampla aqui, deixa eu marcar o tempinho que a gente fica calculado aqui. Eu gosto muito... Nós priorizamos, né? Na verdade, não priorizamos, gostamos de englobar essas duas dimensões, né? Pensando sempre quando vai pensar num produto, num objeto de pesquisa, pensar sobre sua dimensão externa, né? Que aspectos econômicos estão... Afetam esses processos, esse produto, né? Talvez priorizando mais um ou outro, né? Um aspecto mais político ou cultural, enfim. E também, claro, a dimensão interna, né? Pensando assim, as linguagens, os discursos, as narrativas, né? Priorizando um ou outro, dependendo do foco da pesquisa, do interesse do pesquisador, enfim. Mas, então, a gente tentou também um aparato teórico para dar conta disso. Pesquisas qualitativas, em geral, né? Estudos de caso. Também trabalhamos algumas pesquisas de etnografia digital para pensar a questão da recepção em alguns tipos de abordagem. Bom, aqui eu vou tentar resumir rapidamente, mas foram os projetos de pesquisas, né? Mais ou menos as temáticas que a gente foi investindo, né? Nesses períodos aí. Então, no começo, né? Tinha muita essa questão de pensar esses produtos aí. E o YouTube, ele sempre foi para a gente uma plataforma essencial. Ele sempre esteve presente. O YouTube como aí ambiente mesmo de pesquisa. Então, pensando assim, que produtos estavam ali? O videoclipe? Quem esses autores estão... Esses novos atores estão trabalhando com o videoclipe? Quem são essas figuras emergentes, né? No segundo momento, ah, tá, também a questão das webséries, né? A gente explorou muito esse conceito de websérie no começo, né? Pensando assim, que novo conceito é esse? Que novo produto? Que produto é esse? Onde ele aparece? Vincular da televisão? Às vezes sim, às vezes não, enfim. Teve um período que aí a gente trabalhou bastante com transmídia, muito na iniciação científica. Foi um trabalho muito interessante de investir em minisséries e pensar como elas eram trabalhadas, né? Como é que a transmídia era trabalhada nessas minisséries, com foco muito em produtos da América Latina e também, assim, pensando o Brasil frente aos grandes players, né? Players internacionais. E ainda não tínhamos a Globoplay, por exemplo, né? Então, a gente percebe também nesse movimento, nesses dez anos, que eu percebo grandes mudanças, né? A cada ano surgem aquilo que de repente era uma grande novidade e em poucos anos ele se torna, digamos assim, sai de um fenômeno e passa a ser uma regra ou passa a ser algo mais do cotidiano mesmo. Bom, a gente já tem um tempo também que estamos trabalhando essa ideia de sociabilidade e territórios simbólicos em disputa, pensando aí, né? Figuras, agentes, digamos assim, de alguma forma que se colocam na periferia ou de alguma forma subalternizados, né? Como eles se manifestam, né? No YouTube, através de materiais audiovisuais. em 2019, 2021, com o apoio da FAPS, importante ressaltar aqui, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Espírito Santo, né? Eu, em parceria, nosso grupo, em parceria com outro grupo de pesquisa aqui do departamento, desenvolvemos, então, também uma pesquisa de chamada, né? Modelos Metodológicos para Estudo de Discursos e Narrativas em Processos de Comunicação no Contexto da Cibercultura. Então, aí, a gente também articulou muito uma metodologia qualitativa e quantitativa, né? Para levantar dados para um pouco mais com Big Data, mas o meu grupo mais focado em YouTube e audiovisual e o grupo da minha colega mais em discurso mesmo e outras redes digitais, outras mídias digitais. E 2021, 2022, nós vamos apresentar um pedacinho aqui agora. A gente também está com uma outra pesquisa em paralelo que é como se fosse uma vertente, uma linha de pesquisa também, investindo em mediações, obras interativas e pesquisar, então, esse contexto, produtos que sejam mediáticos, compreender como eles agora, mediáticos, sejam interativos, interativos, imersivos e colaborativos. Então, a gente vai explorar muito essas obras agora e também produzir, tentar não, vamos produzir obras interativas que dialogam, então, com essas questões que nós trazemos no grupo. Então, só resumindo rapidamente aqui para não pegar muito tempo, alguns temas, alguns objetos aqui, webséries, transmídia, uma das pesquisas, as primeiras pesquisas do mestrado, videoclipes de funk e ostentação, foi um momento muito interessante para pensar esses novos atores, novos produtores, a gente estudou com o Dizila naquele período, hoje ele, digamos assim, é mainstream, os rolezinhos, as redes digitais, mulheres youtubers, a questão das web celebridades, youtubers negros, hoje o aluno vai apresentar, desinformação, vídeos falsos no YouTube, também temos pesquisas sobre cinema, cinema negro, representações do cinema, do negro no cinema, territorialidades, uma pesquisa que vai começar agora sobre cineclusismo e curadoria em termos de pandemia e pensando também esse audiovisual em rede, e também uma outra pesquisa interessante sobre cultura drag e materialidades da imagem. Bom, então eu vou passando já aqui para os colegas de pesquisa, alguns alunos e outros parceiros também, pesquisadores de outras instituições que vão apresentar aqui, e duas, então a gente fez duas linhas aqui de trabalho distintas para a gente dialogar. Temos aqui o nosso contato no Facebook, mas também já estamos indo para o Instagram. Obrigada, gente, a gente volta no final. Legal. Pessoal, vou me apresentar rapidamente, então eu sou Júlia, estou falando de Montreal, no Canadá, vocês estão me ouvindo bem? Não, está com problema de microfone? Legal. Estou falando de Montreal, no Canadá, eu dou aula aqui na Universidade de Montreal, e terminei o doutorado em comunicação esse ano, recentemente, e aí já tem uns meses que eu integrei esse grupo. Estão vendo? Eu comecei o compartilhamento, legal. Que eu integrei o grupo com a Daniela, com o Diego, com a Débora, e com todo mundo que vai apresentar hoje aqui. Tem sido super, muito instrutivo e muito prazeroso também. Isso que eu acho que é importante também, a qualidade afetiva do grupo, acho que também é legal de sublinhar. E aí eu vou falar rapidamente um pouco sobre mais umas questões de abordagem, não é exatamente as metodologias, mas as perspectivas de abordagem que a gente está trazendo para uma dessas linhas que a Daniela comentou, e que são essas duas, a pesquisa, a criação e a cocriação, na verdade. Então, tentar bem rapidamente trazer essas noções. Então, a pesquisa, a criação é um tipo de abordagem que aqui no Canadá já é muito reconhecido, já é, inclusive, as agências de fomento têm essa linha de subvenção. Então, as subvenções são ou para a pesquisa, que aí é a pesquisa teórica, ou então para a pesquisa criação, que é essa modalidade de trabalhos, e que a agência principal aqui de financiamento de pesquisa na área de ciências humanas, que é o Conselho de Pesquisa e Ciências Humanas do Canadá, vai definir, então, como modalidade ou abordagem de pesquisa que constitui uma parte essencial de um processo criativo ou disciplina artística e que fomenta diretamente a criação de obras literárias e artísticas. Então, assim, na verdade, é uma definição bem ampla, que dá muito espaço para vários tipos de mídia, de formato, mas o essencial é que tem esses dois elementos, o elemento de pesquisa associado com uma prática de criação, e que, enfim, essa prática de criação pode tomar... Bom, a pesquisa também, na verdade, tanto a pesquisa quanto a prática podem tomar várias formas, várias metodologias, e várias práticas diferentes também. E aí, como essa articulação é feita, enfim, aí tem vários modos também, não vou entrar muito nessa questão, mas tem toda uma bibliografia interessante que vai exatamente estudar, olhar para como a pesquisa e as práticas de criação podem ser articuladas nesse processo aí de pesquisa e criação. E a outra abordagem que a gente está trabalhando muito, e que eu acho que tem sido uma... Enfim, é uma linha de desenvolvimento que... Acho que... Aqui eu falo muito da perspectiva da América do Norte, porque é onde eu estou, mas que eu sinto que tem sido uma busca muito forte, essa busca por uma prática de cocriação, e que é justamente uma ideia de que o processo criativo é muito mais emergente numa perspectiva de trabalhar com as comunidades e não sobre as comunidades. Então, o lema se resume um pouco, então, nada sobre nós sem nós. Então, todo o processo de criação, quando ele vai integrar outras comunidades, que essas comunidades não sejam apenas um objeto de pesquisa, mas que elas façam parte do processo criativo também. E aí tem, assim, quatro... Esse estúdio do MIT, que foi lançado recentemente, há alguns anos, que é o MIT Co-Creation Studio, traz essa definição, que é um pouco nessa definição que eu estou me baseando aqui hoje, e define um pouco também essas quatro famílias, faz uma tipologia de quatro práticas de co-criação que são muito comuns, e a gente percebeu que a gente caminha um pouco em quase todas elas, na verdade, o trabalho que a gente tem feito, ele é tanto um trabalho com comunidades nos territórios, e aí é muito na perspectiva de questionar um pouco então essas dinâmicas do poder, da tomada de decisão criativa, então, quem é que decide o que vai ser mostrado, o que vai ser dito, o que vai ser filmado, no nosso caso, e de reconhecer que vem do campo, de dar um olhar para essa contribuição, na mesma medida que a contribuição acadêmica, no sentido de que o conhecimento vem também do campo, então é muito um reconhecimento epistemológico mesmo também, além de criativo. as comunidades virtuais e mídias emergentes, a gente também se situa um pouco nessa linha, porque a gente trabalha com mídias emergentes e com mídias imersivas, interativas, e um pouco também numa perspectiva de levar uma certa formação também prática sobre as ferramentas digitais que a gente vai utilizar, para que a própria comunidade tenha essa autonomia, tenha as condições de participar do processo criativo também. E, enfim, a questão da interdisciplinaridade também está muito presente, porque a gente tem dialogado muito com outras áreas de pesquisa, ligadas à geografia, à ecologia, enfim, às artes, ao design, então também a gente passa por esse diálogo interdisciplinar muito forte. Os não humanos é que a gente ainda não integrou exatamente no nosso projeto, então talvez seja a família aí de cocriação que é a menos presente no nosso projeto, mas, enfim, então a gente se situa um pouco entre essas duas abordagens aí de pesquisa, criação e cocriação. Então acho que eu vou passar a palavra agora para o Diego, que vai falar um pouquinho mais concretamente o que é, o que a gente tem trabalhado. Então, gente, boa tarde também, me apresentar rapidamente. Eu sou o Diego Brotas, eu faço parte do CATE, gostaria também de saudar o pessoal da UF, que está por aí, que apresentou antes da gente, foi o lugar onde eu fiz o meu doutorado, então, Ariane, foi muito bacana a apresentação de vocês, gostei bastante de todos os trabalhos. Eu vou falar aqui rapidamente, o tempo é curto para falar e destrinchar um pouco esse projeto que a gente está desenvolvendo ainda, Então, essa pesquisa, criação, inclusive, ela é muito interessante como metodologia, como uma análise sobre o que a gente está produzindo mesmo e o que a gente espera produzir, e essa cocriação também que a Júlia falou, é importantíssima para a nossa aproximação com os moradores de Jesus de Nazaré. Como eu coloquei aqui na apresentação, a gente decidiu, dentro do projeto, estabelecer alguns temas para a gente abordar dentro desse escopo de pesquisa, criação e cocriação, e dentro ainda também do escopo de narrativas interativas e imersivas. Então, em conversa com a Júlia, com a Débora, que está aí também, com a Daniela, a gente apontou alguns temas que seriam importantes para a gente trazer essa dimensão da interatividade e da imersão, e a gente selecionou alguns temas ligados a problemas ambientais, conflitos, mediações, interações com uma determinada comunidade, a gente selecionou nesse primeiro momento o bairro de Jesus de Nazaré, que é um bairro aqui de Vitória, é uma comunidade, é uma favela também cheia de conflitos internos, ela é reconhecida, inclusive, pela mídia e pelos moradores como um bairro violento, como lugar de tráfico de drogas e etc., e a gente começou a perceber que além também de todos esses temas desse local, a gente poderia inserir uma discussão que era cara ao nosso grupo também, por exemplo, a questão do lixo na cidade, como que isso de alguma forma incomodava os moradores e como que a gente poderia produzir ali algo interessante, então, num primeiro momento a gente escolheu fazer uma obra documental e ao mesmo tempo trabalhar dentro de um escopo de interatividade, de imersão, então, eu trouxe aqui, e vou falar rapidamente também, em que pé está o projeto e como que a gente está desenvolvendo essas questões. Num primeiro momento, eu trouxe aqui algum direcionamento sobre essa pesquisa, criação, o que que a gente realmente pode identificar como potencialidades a serem exploradas pelo projeto a partir da nossa ida ao bairro de Jesus de Nazaré. Então, a gente, eu, a Daniela e outros componentes também do grupo fomos lá nesse bairro para ver realmente se o que a gente pensava sobre o desenvolvimento da pesquisa tinha realmente alguma ligação com o bairro e se dava para explorar da forma como a gente imaginava. Então, foi uma pré-produção de um documentário que a gente começou a elaborar dentro dessa perspectiva de pesquisa, criação. Então, só resgatando um pouco até a ideia da Júlia, é interessante a gente falar assim, desculpa, sobre como que a gente percebeu que essa pesquisa, criação, e a gente fez uma série de encontros, antes de realmente ir para campo, a gente fez uma série de encontros virtuais para discutir alguns temas sobre interatividade, imersão, vídeos em 360 graus, a própria definição de que é pesquisa, criação, isso tudo fez parte dessa caminhada do projeto. Então, esse momento que a gente foi a campo foi quando a gente começou a perceber realmente quais são as potencialidades do projeto, como que a gente faz essa ligação entre pesquisa, criação e a própria criação mesmo, de fato, nesse lugar. Então, isso foi muito importante, a gente, a Daniela, por exemplo, entrou em contato com o Fernando Martins, que é um guia dessa comunidade, e ele foi levando a gente para andar pela comunidade, enxergar ali o que a gente realmente poderia desenvolver para o documentário, mas também em parceria com a comunidade, de novo, resgatando a ideia da Júlia, essa cocriação é muito importante para a gente também, porque a gente estabeleceu o que a gente gostaria de ter a participação dos moradores, seja com vídeo enviados para a gente, para a gente colocar dentro de uma plataforma interativa, ou áudios também, relatando acontecimentos do bairro e etc. Então, eu separei essas potencialidades em três aspectos principais aqui, que eu coloquei dentro da apresentação. Primeiro, imagem, o roteiro que a gente vai desenvolver para a filmagem desse documentário e o som, que particularmente é uma área que me interessa muito e que com o desenvolvimento de narrativas interativas, a gente tem uma inserção de alguns elementos novos e bem interessantes para dentro da área de estudo de som. Então, em relação à imagem, para além do aspecto documental, a gente estava pensando em trabalhar com imagens em 360 graus. Então, filmar, e aí que vem o aspecto da imersão, a gente espera que esse projeto também ele vire um produto para ser utilizado com os óculos de realidade virtual ou também ter interatividade através de plataformas como YouTube, Facebook, que permitem a inserção desses vídeos em 360 graus. E em termos de potencialidade de imagem, que a gente observou lá, caminhos, casas, escadas, ladeiras, isso tudo como elementos que compõem justamente essa pesquisa-criação. A gente só conseguiu enxergar esses elementos indo ao local, conversando com os moradores, andando pelos espaços, vendo essas negociações entre os territórios ali, e isso é muito importante e caro para o projeto também. Para a parte de roteiro da narrativa que a gente vai estabelecer, é perceber as potências de entrevista com os moradores, história do desenvolvimento do bairro, relação com o mar, que eu vou trazer aqui as fotografias para vocês verem como é que é esse lugar e as potencialidades mesmo. Então, tem uma série de situações que a gente pode transformar para a nossa narrativa. Coleta de lixo, relação com escola, igreja, transporte, etc. Para o som, também tem uma potencialidade enorme, também gravação de som em 360 graus, a gente já tem uma série de equipamentos que permitem essas gravações hoje em dia e que gera uma espacialização, uma relação do som com o espaço, a gente passa a entender aquele espaço, aquele território de uma forma específica, através dessas potencialidades e tecnologias. Entrevista, trilha sonora, áudios enviados pelos moradores, de novo resgatando a questão da cocriação, isso é muito importante também para a gente. Aqui estão algumas imagens que eu e a Daniela que a gente fez indo ao local, a gente consegue enxergar várias potências mesmo de caminhos que a gente pode circular utilizando câmera 360 graus, também gravação de sons, os caminhos percorridos pelos moradores, as histórias desses caminhos, tem uma série de curiosidades, por exemplo, que o guia contou para a gente sobre uma pessoa que chegou lá e viu que realmente tinha uma rua que era o nome do pai dele e ele se emocionou, então tem uma série de histórias interessantes a serem contadas ali pelos próprios moradores também. Aqui também é uma visão que a gente tem lá de cima, ao subir no bairro, aqui para quem não conhece Vitória, é uma parte, Jesus de Nazaré é uma parte que está inserida no meio, basicamente, entre o mar e uma avenida central daqui de Vitória, Leitão da Silva, aqui também a gente, que é a equipe do grupo em campo, conversando com moradores, com grafiteiros, para tentar entender realmente essas potencialidades, aqui outras fotografias, esse caso é bem curioso, porque era um lugar de acúmulo de lixo dentro desses lugares e os moradores começaram a transformar esses locais em jardins, então começaram a construir ali uma série de plantações, de diversas espécies de flor, tem até, em algum momento, tem de, se eu não me engano, tem de hortaliça também, então tem uma série de potências a serem exploradas, então resgatando um pouco, essa pesquisa-criação, ela é fundamental, além de tudo que a Júlia estava falando, além de uma metodologia mesmo, ela é um, na verdade, mostra para a gente uma potência a ser explorada tanto na intersecção entre a teoria e a prática, para a gente, nós professores também, e para os alunos que estão dentro do grupo de pesquisa, então é uma realidade também nova para mim, como pesquisador, como professor, e é um desafio enorme também, porque tanto na época do mestrado, doutorado, a gente sempre fica muito preocupado em produzir um texto e efetivamente a gente acaba deixando de lado algumas coisas, alguns pontos cruciais para entender de um determinado objeto e por aí vai. Então são só alguns elementos dessa pesquisa, eu não sei se eu me estendi muito aqui, Daniela, no tempo, mas é bem rápido, vamos passar para o próximo, deixo aqui meu contato para se alguém quiser entrar em contato comigo, estou aqui, obrigado, viu gente, parabéns aí pela organização do evento de vocês. Então, gente, boa tarde, eu me chamo Tamara, eu ingressei ano passado na pós-graduação em comunicação e temporalidades na UFIS, só um momento, acho que deu um problema, não? Ah, não, foi. Voltando, meu nome é Tamara, eu ingressei ano passado na pós-graduação de comunicação e temporalidades na UFIS, eu vou apresentar para vocês agora um pouco da minha pesquisa que eu estou desenvolvendo lá, obviamente, minha pesquisa é vinculada ao CATE e orientada pela professora Daniela Zanetti, ela se chama, por enquanto, YouTube e Chamas, narrativas de desinformação sobre as queimadas na Amazônia. Uma outra coisa que eu queria pontuar é que, assim, eu acabei de sair do processo de qualificação da minha dissertação, então, ainda tem muita coisa que eu vou rever e vou acrescentar, né, depois de refletir bastante durante a banca e, inclusive, se vocês também tiverem alguma contribuição para fazer a respeito dessa minha pesquisa, eu estou super aberta e vou ser muito grata, na verdade. Uma breve contextualização dessa temática, como vocês sabem, a Amazônia, desde 2019, tem sofrido um aumento significativo no número de queimadas e, inclusive, nesse ano, um episódio do Dia do Fogo marcou porque um jornalista da Folha do Progresso, um jornal do Pará, denunciou uma articulação de alguns produtores rurais para queimar deliberadamente algumas áreas da região amazônica, isso porque esses produtores queriam uma flexibilização da legislação ambiental e, como consequência disso, algumas cidades, sobretudo São Paulo, tiveram seus dias escurecidos por conta dessa nuvem de cinzas carregados dos incêndios na Amazônia. E, imediatamente, nas redes sociais, vários grupos e pessoas se manifestaram em defesa da floresta, principalmente na hashtag Play for a Amazônia e, nessa hashtag, a gente conseguiu encontrar vários tipos de informações geradas ali, e muitas delas são informações falsas a respeito das queimadas ou distorcidas, informações, inclusive, que negavam os fatos ocorridos e em todas essas redes sociais. Mas, quando a gente fala de desinformação, a princípio, se tem em mente redes sociais como o Twitter, o Facebook, e o YouTube acaba ficando, de certa maneira, esquecido nesse contexto. Então, foi por isso que me despertou a curiosidade de saber quais eram os materiais gerados ali na plataforma que traziam consigo essa narrativa de desinformação sobre as queimadas. e também levando em consideração que o YouTube possui esses atores sociais, os youtubers que sempre estão manifestando suas opiniões, expressando sobre os fatos que acontecem e como que eles estão inseridos nessa esfera da visibilidade pública e como que acabam influenciando e construindo essas narrativas que nem sempre são baseadas em fatos verdadeiros e cativando os públicos a partir disso. então, a pergunta que guia toda essa minha inquietação é tentar compreender como que é constituído estética e discursivamente essas narrativas de desinformação sobre as queimadas na Amazônia. Isso em 2019 e 2020, o período de tempo que eu estou trabalhando. A princípio, eu tinha focado numa unidade de análise contendo oito vídeos, tanto de 2019 quanto de 2020, só que, como eu disse, a partir da qualificação em conjunto com os professores, a gente entendeu que seria mais interessante trabalhar com uma amostra maior de vídeos, que seria superior a 50. E esse número, eu consegui esse número a partir de uma primeira extração de dados para poder ter acesso a essa lista de vídeos. O recorte temporal que eu estabeleci para fazer essa coleta foi de agosto de 2019 a outubro de 2019 e o mesmo período em 2020. Eu quis estender para o ano seguinte porque aconteceu de fato, novamente, um número recorde de queimadas na Amazônia e também repercutiu nas redes sociais. E colocar outubro como o ponto final é por conta da Assembleia Geral da ONU, que sempre acontece em meados de setembro e acaba que esse assunto das queimadas e a Amazônia em si fica muito em evidência, tanto na mídia tradicional, na imprensa, quanto nas redes sociais, como vocês puderam observar ontem que aconteceu de novo, a partir do discurso do presidente da República. E, a princípio, é uma pesquisa que é quantitativa e qualitativa. Quantitativa no sentido de que, primeiro, eu estou fazendo essa análise de conteúdo e, logo depois, eu vou seguir para as análises de imagem e movimento. Como se trata de um número muito grande de dados, eu senti a necessidade de usar o software YouTube Data Tools para poder automatizar essa coleta e tentar chegar a um resultado amplo de vídeos. Então, a primeira coleta que eu fiz foi em relação ao ano de 2019. No primeiro momento, pesquisei pelas palavras-chave Amazônia, queimadas, incêndio e chamas. No primeiro momento, eu encontrei mais de 3 mil vídeos, mas nem todos eles falavam necessariamente sobre as queimadas na Amazônia. Então, eu tive que fazer um recorte para entender quais eram os vídeos que falavam especificamente sobre isso. E, nesse momento, eu cheguei a um quantitativo de 188 vídeos e, depois disso, fui fazer uma categorização, criei uma categoria macro, que eu denominei de conteúdo controverso, que seriam justamente esses vídeos que, na narrativa construída, tinham algum tipo de informação falsa ou negacionista acerca das queimadas e cheguei a esse número de 53 vídeos. E, nessa categoria macro, eu encontrei temáticas diversas que eram encaminhadas a partir do eixo das queimadas na Amazônia, como temáticas religiosas, muitos vídeos que trabalhavam com a ideia de um apocalipse bíblico ligado às queimadas. Encontrei, para minha surpresa, também vídeos de dois garimpeiros falando sobre como eles faziam o processo de garimpo, mas comentando sobre as queimadas no sentido de que era alguma articulação internacional que visava o ouro do Brasil ou outras riquezas. E, também, dois vídeos de indígenas, um de um jornalista entrevistando um indígena e o outro de uma indígena mesmo, negando esses acontecimentos, negando as queimadas e culpabilizando os próprios povos indígenas que teve ocorrido. Bom, depois dessa categoria macro dos conteúdos controversos, eu consegui definir algumas categorias temáticas desses vídeos que trabalhavam com uma narrativa de desinformação. A primeira delas foi a soberania, que é falando sobre o território brasileiro que estava sendo atacado por países estrangeiros, sobretudo a França e a Alemanha, muito por conta do fundo da Amazônia, que, na época, foi finalizado por conta do aumento das queimadas. O hiperpartidarismo, que foram vídeos que falavam a favor do presidente da República ou do governo federal ou ainda de uma figura política específica. O aquecimento global, que são vídeos que a narrativa era construída negando o aquecimento global e dizendo que as queimadas da Amazônia não tinham nenhuma ligação e não sofreriam nenhuma consequência nesse sentido. O militarismo, que também foi uma outra categoria que me surpreendeu um pouco durante esse processo de pesquisa, que foram muitos vídeos de militares e pessoas do exército ensinando mesmo estratégias militares em defesa do território, trabalhando com uma ideia de que o território seria invadido, o território brasileiro, a Amazônia brasileira seria invadido por esses países. A outra categoria foi negacionismo e conspiração. Eu desaloquei ela do aquecimento global porque aqui eu estou me referindo a outros tipos de negacionismo e conspiração, não necessariamente o aquecimento global. E a categoria de indígenas e ONGs que eram aquelas narrativas construídas de maneira a culpabilizar esses grupos pelas queimadas na Amazônia. Bom, então no primeiro momento eu fiz a análise desse vídeo da youtuber Débora Barbosa. É um vídeo que tem mais de 20 mil likes, 200 mil visualizações. Ele é todo gravado em câmera parada, ela fica concentrada nesse canto esquerdo. Ela usa essa televisão para mostrar algumas imagens das queimadas, algumas reportagens e também alguns dados e artigos científicos. Ela constrói esse visual totalmente sobre o cabelo preso, a blusa, tentando trazer esse ar de profissionalismo, de imparcialidade, esse ar científico. Mas, apesar disso, o vídeo se assemelha muito à linguagem audiovisual do Zog, que é muito comum no YouTube. A narrativa dela é toda construída, a narrativa de negação do fato e de desinformação sobre o fato, ela é toda construída pensando em celebridades, que ela fala de Zé L. 20, Leonardo DiCaprio, que eles fazem parte de um sistema maior que domina a ordem global e que eles usam essa defesa da Amazônia para tentar lacrar na internet. Então, ela vai guiando esses argumentos dela, falando de um negacionismo do aquecimento global, ela conta sobre experiências anteriores da vida dela para confirmar essa narrativa, ela usou alguns casos de desinformação na época, que circulou na mídia, depois também foi comprovado, para ironizar, para dizer que, olha, essa imagem é falsa, portanto, não está acontecendo as queimadas na Amazônia. Ela tem uma postura bem controversa em relação ao governo federal, porque no começo do vídeo ela diz que não vai comentar, sobre o governo federal, porque ela não mora no Brasil, mas, ao final do vídeo, ela se mostra empática aos ataques, segundo ela, que o presidente da República tem sofrido em relação às queimadas na Amazônia e diz que são ataques injustos. Então, é uma postura sempre meio controversa, tentando ser imparcial. A Débora, apesar dela não ser uma youtuber que usa aquele jargão famoso, se inscreva no canal, ative o sininho, ela, a todo momento, ela convida o público para participar desse vídeo dela. Ela fala que construiu esse vídeo a partir de relatos dos seguidores dela que falavam que a Amazônia não estava queimando ou que diziam que não era isso tudo e, a todo momento, ela chama as pessoas para participar, para enviar comentários, falando, inclusive, o que aprenderam na escola sobre o desmatamento na Amazônia e quanto isso é uma farsa. Então, a todo momento, ela chama o público para participar. Tamara, desculpa, só para, não, por causa do tempo, estou preocupada com o tempo do Luiz, mas aí você vai fechando. Eu já estou acabando. Obrigada. Então, os primeiros resultados que eu obtive foram esses, conseguir identificar esse capital social, muito baseado no que diz Bourdieu sobre isso, como que esse capital social dela foi convertido em autoridade e credibilidade sobre esse assunto, mesmo que, aparentemente, ela não tenha, pensando também como que ela preparou toda essa imagem para reforçar a fala dela e os argumentos e como essa ideia da cultura participativa, do que diz, né, enfim, que, nesse caso, acaba sustentando e legitimando essas informações falsas, né, e a postura dela à frente ao público. E no sobrevoo bem rápido sobre os comentários, deu para perceber como que o público também vai se radicalizando a partir dessa narrativa de desinformação que ela construiu. Enfim, por enquanto é isso, muito obrigada, coloquei meu e-mail aqui se alguém quiser entrar em contato, fazer alguma sugestão, eu estou super aberta. Enfim, boa tarde, pessoal, meu nome é Luiz, eu sou orientando, da Dani também, assim como a Tamara, também sou da turma de 2020, né, e também acabei de passar pela minha banca de qualificação, então, tem algumas mudanças aí que eu vou comentar aqui também. Enfim, o meu trabalho, né, ele fala de construção de identidades negras no YouTube por pessoas negras de pele clara, né, que é esse grupo que entra como pardo no senso do IBGE, né, e, mas, enfim, né, eu começo a minha pesquisa falando sobre isso, né, sobre esse mito da democracia racial, né, sobre essa tentativa de uma construção de uma identidade nacional desde o período do Império, né, principalmente com o fim do tráfico negreiro, né, da escravização, esse grupo pardo é um grupo, né, que o IBGE utiliza, uma classificação utilizada pelo IBGE, mas é uma classificação que não tem os seus limites definidos, assim, então, tem documentos do próprio IBGE que falam sobre essa instabilidade, né, do pardo, que uma pessoa, sei lá, lida como negra no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um estado com, né, uma população branca maior, ela pode ser lida como branca em Salvador, por exemplo, né, que é uma cidade com contingente de pessoas negras muito mais significante. Sem falar que dentro dessa classificação parda a gente tem pessoas indígenas, enfim, tem pessoas de pele preta, então tem todo um trabalho também, uma dificuldade, né, mesmo no campo, né, do discurso, assim, para compreender essa classificação. Então, eu tento pensar como que esses youtubers, né, que eu vou mostrar eles para vocês já já, como esses youtubers negros de pele clara, né, pardos, eles tentam disputar sentidos não só sobre o que significa ser negro de pele clara, o que significa ser pardo, mas também o que significa ser negro, né, o que é essa identidade negra, muito na contramão de um discurso hegemônico de que, né, do negro único, que, enfim, então vou falar sobre representação e identidade, né, antes da qualificação estava muito focada em representação, agora depois da qualificação já entendi que é muito mais um processo de analisar, né, isso da autorrepresentação, do falar de si, né, porque esses youtubers, eles comentam muito sobre esse lugar de descoberta, né, de se entender enquanto pessoas negras e um processo que é transmitido pelo YouTube, que é feito junto a esse público, né, que os acompanha. os youtubers iniciais eram esses três, o Spartacus, a Nato e o Murilo, quando a gente pesquisa sobre, né, se você colocar no youtuber pardo, negro de pele clara, mulata, são esses três youtubers que aparecem, assim, né, no topo, eles têm uma boa circulação também pela mídia tradicional, né, mas agora, né, no próximo momento da pesquisa, é, né, o objetivo é ampliar também analisar outros youtubers tirando o foco, né, dos canais especificamente, mas fazendo uma seleção pela temática, né, dos vídeos que tratam especificamente sobre essa coisa da identidade negra do pardo, né, e aí, como, como eu chamo de sensibilidade analítica, né, como uma, uma tentativa de buscar uma outra epistemologia, é, né, enfim, não abandonar, né, a epistemologia, é, sei lá, eurocêntrica, branco-cêntrica, né, mas colocar essa, esses autores em diálogo com outros, enfim, outros acadêmicos, né, que estão pensando, é, como, por exemplo, o professor Muniz Sodré, né, pensando o Exu, o Orixá Exu, como uma, como epistemologia mesmo, né, como uma, uma forma de, de se pensar o mundo, de, de se analisar, e o Exu, que é um Orixá, é, Nagô, é um Orixá Yorubá, existem outras representações parecidas com o Exu, por exemplo, no Candomblé Banto, que já é um Candomblé que vem da nação de Angola, né, e de Congo, essa, Exu, é, é uma, é uma entidade Yorubá, né, ali da Nigéria, etc., e é o mais disseminado, por isso que eu uso Exu, né, o Orixá, e não o Inquice Banto. Mas, enfim, a, a representação de Exu, né, o lugar onde ele vibra, é a encruzilhada, ele é o senhor da encruzilhada, né, então eu tento pensar o YouTube como essa, como uma encruzilhada, uma encruzilhada de discursos, é, uma encruzilhada de agência, porque, né, se você for pegar lá o discurso oficial do YouTube, do Google, né, então o YouTube é um lugar onde todo mundo pode falar, que é só você ter uma câmera, um celular, que você consegue colocar ali o seu conteúdo, mas, na verdade, essa, existe uma encruzilhada, né, entre esses atores YouTubers, entre elementos não humanos, né, a gente pode pensar nos algoritmos, entre uma lógica de mídia mesmo, de indústria cultural, a gente pensar na coisa das publicidades, e da, enfim, de divulgação desse material, e tento pensar, é, também, o próprio corpo da pessoa negra de pele clara, como uma encruzilhada, essa é uma, é uma formulação do Luiz Rufino, e ele pensa, né, não só o Luiz Rufino, mas também, é, a Anzaldúa, Glória Anzaldúa, ela pensa o corpo do mestiço, né, eles pensam o corpo do mestiço como uma encruzilhada, quer dizer, como esse significante estável, né, como essa, como o assentamento de uma identidade nunca finalizada, né, que não é estável, que não é estática, mas que ela está sempre em movimento, e principalmente em disputa, uma disputa política, uma disputa, né, também no território da cultura, e uma disputa discursiva. Então, eu acho que em resumo é isso, eu já vou terminar por aqui, e é isso, termino com essa imagem aí, A Redenção de Kahn, né, que é um clássico, quando a gente fala de miscigenação, a avó preta, né, a filha já mais ali parda, o marido branco, e ela agradecendo a Deus pelo netinho branco, né, que provavelmente sofrerá menos do que ela sofreu. É isso, gente, muito obrigado. Daniela, eu tinha uma memória, quando eu vi a sinopse do grupo, de uma apresentação que vocês fizeram ligado a uma escola, mas eu posso estar enganado, talvez não seja mais do grupo, por isso que eu falei da questão, mais de territórios da pesquisa de vocês, mas eu vejo que tem uma coerência temática, assim, no grupo, que eu também agora estou aprendendo, quando a gente ouve, a gente vai se familiarizando um pouco. E é muito singular, essa temática que vocês trabalham, é a primeira... Não tem uma relação necessariamente com a ficção seriada, que você falou no início, não. Mas é um contexto muito... Acho que essa aproximação é bem bacana para quem ficou ouvindo e participando. Não sei se, como coordenadora, você quer fazer uma fala de encerramento. Sim, quando você fala... Sim, porque teve um período grande de que a gente trabalhou, sim, com ficção seriada, mas pensando transmídia. Esse era nosso... Nessas pesquisas de uns anos atrás, a gente queria entender muito como que... Quais eram as estratégias de alguns produtos brasileiros, principalmente produzidos pela Globo, eles estavam trabalhando a questão da transmídia, e como esses outros materiais audiovisuais estavam sendo produzidos em outras plataformas, criando diálogos com outros grupos e tal. Então, a gente também sempre tem essa perspectiva pensando, por exemplo, o Brasil como produtor, como um produtor que está aí também, digamos, ao mesmo tempo que um grande produtor de conteúdo audiovisual, mas também, digamos, na periferia dos grandes centros. Então, essa era uma perspectiva que a gente tinha também. Então, como é que Brasil... Eu sempre falo, por exemplo, que a Globo é a nossa Hollywood. Então, como é que a nossa Hollywood estava adentrando nesse momento, nesse contexto de uma produção mainstream ou nesse mercado de audiovisual em rede, pensava em rede. Mas aí as pesquisas vão se diversificando, então a gente acaba... A gente tem que agregar outros tipos de trabalho também. Então, por isso que talvez você tenha fixado um pouco essa ideia da pesquisa fixa-acelerada. Mas eu não resisto a dar um pitaco, Daniela, para o grupo. Por favor. Porque eu venho meio obcecado com uma ideia das cidades televisuais. E, quando vocês falam de cidades do presente, eu falei, por que não? Uma pesquisa... Quais são as cidades televisuais? Porque elas não são um lugar. Elas não estão associadas. Claro, a gente imagina Rio de Janeiro por conta da Hollywood, mas a cidade televisual do Rio de Janeiro não é o Rio de Janeiro que a gente conhece. Não é isso. Então, o que é uma cidade televisual? Aí eu acho que se encaixa muito com essas questões de conflitos, mediações, interações, pensar. E tem alguns estudos que vão por aí. E eu não prestei muita atenção que me chamaram aqui, Luiz. Quando você fala a questão da representação do negro na ficção seriada, a questão da diversidade, a questão, na verdade, da produção transnacional, trouxe isso como uma marca. A Netflix meio que inaugurou. Eu não sei se você pensa por aí um pouco o estudo dessas diferenças de leituras. ou não? Eu não sei. Eu perdi essa parte. Vai ou não por aí? Não é por aí a leitura tua? É. Assim, existe uma discussão teórica que eu não penso em identidade nacional, porque essa representação em torno do negro no Brasil é diferente da representação norte-americana, que acho que a gente tem mais... Mas ela também está infiltrada e ela também é assunto dos próprios youtubers. Eles também vão construir muitas narrativas em torno, por exemplo, das figuras pop, como Beyoncé, sei lá, Cardi B, e por aí vai. Mas eu acho que entra mais, João, como uma discussão de fundo, quando a gente pensa nos regimes de representação, para usar uma formulação do Stuart Hall. Então, acho que de alguma maneira isso está de cenário. Não sei se eu vou especificamente e isso, mas estará lá de alguma maneira. Mas eu fico torcendo para que Vitória seja a cidade de Treviso Alto Futuro, uma das nossas, pelo que vocês falam. É, porque tem o... Só complementando, nesse projeto dos territórios, por que a gente escolheu também esse lugar? Ele é como se fosse um microcosmo, a nossa ideia é essa, de coisas que acontecem em qualquer cidade latino-americana, na verdade. Então, a questão dos conflitos socioambientais, conflitos sociais, culturais. Então, ali é como se fosse... A gente está querendo fazer um pequeno retrato das contradições que todos nós vivemos em todos os espaços, na verdade, nas grandes cidades brasileiras. Então, ali é um lugar que tem um grande potencial... Potencial não, é um lugar de um potencial muito grande, cultural, afetivo, tanto que tem esse tour aí, com paisagens, manifestações culturais, enfim, uma memória interessante da cidade, e tem os conflitos, a questão do lixo, a questão da violência. E isso a gente vai encontrar em outros bairros, em outras cidades brasileiras, se você for, né? Então, a ideia é pensar isso, porque a gente não ia dar conta de falar de tantos lugares e tal. Então, a gente vai pensar um pequeno lugar como um retrato do que nós vivemos na América Latina. Nesse sentido, a pesquisa. Eu chamo de audiovisual multiprataforma a cultura do audiovisual em rede. É uma questão conceitual, mas é bacana que a gente tenha poder falar isso. essa noção do audiovisual multiprataforma contempla a ideia de você pensar em estruturas interativas e outras, e outras, né? É uma noção de ocupação, de trabalhar com diferentes mídias, né? Mas é formando redes. Então, acho que é bem por aí. Obrigada. Vamos ver. Aqui, acho que vocês estão recebendo parabéns pelo trabalho, pelo adiantado da hora. É isso aí. acho que agora, esse horário, todo mundo meio que... Agradeço muito, então, a participação. Muito bacana, muito original. Outro ponto de vista, como é bom, né? Que a gente não pesquise isso. A gente vai a alguns eventos, os assuntos não são sempre iguais, são diferentes abordagens. Aqui, não. Os temas são todos diferentes, com várias abordagens. A gente tem uma aula completa. Obrigado, gente. A gente que agradece a oportunidade. Muito bom. Parabéns para todos também. Obrigada, João. Obrigada, João.